O que é o André Luiz? Eu sou um curso dentro do curso. Hoje nós estamos no segundo dia. Esse livro é legal porque ele mostra muito como que os espíritos infelizes influenciam na nossa vida para o mal, tanto quanto os amigos espirituais agem para socorrer. Então você tem aí, consegue ter o exemplo das duas coisas, das duas situações. Quem não viu, quem quiser ver as outras palestras, mensagem, é só consultar o site A Vida no Mundo Espiritual. É o nome da coleção, está bem fácil. Vamos fazer uma revisão, que por enquanto está pequenininha, que só foi uma aula. Vimos que André Luiz está auxiliando o amigo Neves, que prepara o desencarno de sua filha, Beatriz. Os dois lá em nosso lar vieram até a crosta terrestre para ajudar a preparar a desencarnação de Beatriz. Beatriz é casada com Nemésio, que tem um caso com a enfermeira, chamada Marina. Ou seja, na outra aula a gente já viu que a Beatriz é casada com o Nemésio, Beatriz já está prestes a desencarnar. E o André Luiz já descobriu que o marido, o Nemésio, tem um caso justo com a enfermeira, a Marina. E eles foram visitar a casa da Marina. E lá eles encontraram dois espíritos vampirizadores com o pai dela. O pai de Marina é o Cláudio. Tinha então dois espíritos vampirizando o Cláudio. Lembrando que o nome vampirização é só para designar o espírito, ou seja, a pessoa que fica perto de outra pessoa para pegar os fluidos. Então o espírito é uma pessoa desencarnada, uma pessoa habitando outra dimensão. Ela fica perto dos encarnados, que está habitando essa dimensão. para ficar roubando os fluidos do vício que tem interesse. Drogas, sexo, álcool, comida, seja qual for o vício. Fica ali vampirizando. No caso a gente viu que no caso de Cláudio, era no episódio narrado, o álcool. Ele foi consumir o uísque e os dois juntos consumiram com ele. Quando fala, joga para o santo, né? Está jogando para o santo mesmo. Não é bem para o santo, mas está jogando. Conhecemos Marita, que é a irmã de Marina. E vimos que as duas são apaixonadas pelo mesmo jovem, Gilberto. E o que fica um pouco confuso é o seguinte. Gilberto é filho de Nemésio. Então, Nemésio e Gilberto estão namorando a mesma mulher. Sem saber, claro. Nemésio está traindo Beatriz com a enfermeira, Marina. E o Gilberto também tem interesse na Marina. Então, são duas irmãs, Marina e Marita, apaixonadas pelo mesmo homem, Gilberto. Porque as duas irmãs estão namorando o Gilberto. Oficialmente, quem está namorando com o Gilberto é a Marita. Só que, ele está traindo... Ou seja, a Marina, por enquanto, é a periguete da história, né? Porque o Nemésio está traindo a esposa com a Marina. E o Gilberto está traindo a Marita com a Marina. Dois relacionamentos que ela está aí no meio dos dois. E nós vimos que Marita é adotada pelo Cláudio e a esposa dele. E terminamos os estudos com o Cláudio indo para o quarto de Marita. Quando a casa estava sozinha, abandonada. Tinha pouca gente, só os dois. E ele estava acompanhado de um dos espíritos vampirizadores. E olhava para ela com malícia. Com malícia. Porque ela é adotada. Então, ele estava começando a olhar para ela, não mais como filha. Mas como mulher. André Luiz afirmou que os dois, Cláudio e o espírito vampirizador, olhavam para a Marita como se ela fosse uma presa. E aí, a gente vai ver que ele vai narrando que começa a ter uma... Uma interligação mental muito grande entre o André Luiz e o espírito. As formas pensamentos exteriorizados. O que é isso? Quando a gente pensa, a gente não forma um desenho na cabeça, lá na nossa mente. Isso é jogado para fora. Então, a gente não consegue perceber. Mas os espíritos que habitam a outra dimensão percebem. Então, todo pensamento que você está emitindo, você está exteriorizando vibrações e formas de pensamento. Então, eles percebem rapidamente qual que é o seu padrão, qual que é o seu pensamento. Tem pessoas encarnadas que conseguem fazer isso. Tem alguns sensitivos, paranormais que conseguem. Mas os encarnados conseguem com facilidade. Então, André Luiz falou que as formas pensamentos exteriorizadas pelos dois demonstravam as intenções libertinas da dupla animalizada. Por que animalizadas? Já estavam vivendo ali, não com raciocínio, mas seguindo o instinto sexual tão somente. O espírito induzia Cláudia a desejar Marita sexualmente. E ele tentava resistir. Cláudia pensava com ele. Criei-a, no entanto, como sendo minha própria filha. E o espírito, filha, mero artifício social. Apenas mulher. E quem assegurará que ela também não espera para o seu beijo? Então, ele ficava com aquela disputa mental. Que na cabeça dele, era ele com ele mesmo. Era ele pensando com ele mesmo o que ele deveria fazer. Então, ele ficava com aquela... Vinha o instinto partenal, pensando não, ela é sua filha. Só que aí vinha a influência do espírito falando não. Ela é mulher. Você pode desejar ela. Você vê que tinha as duas coisas. Dividido mentalmente em personalidade de pai e namorado, Cláudia argumentou consigo próprio, desencorajando-se. Ou seja, ele foi resistindo. Via Marita como uma flor. Como sua linda filha. Ainda era muito forte esse instinto paterno nele. Amava Marita de forma até egoísta. E sofria com as humilhações que Marina e Márcia praticavam com a filha adotiva. André Luiz narra alguns episódios que as duas ofendiam. Humilhavam Marita porque ela era adotiva. O que não dá para entender, né? Mas era o que acontecia. O espírito vampirizador começou a induzir pensamentos de que Marita namorava Gilberto pensando nele. Teria desejo por ele. Mas em razão da ética não se dia. Ele continuou ali tentando induzir. Tentando bater. Batendo na porta da mente dele. Cláudio passou a alimentar as ideias do vampirizador. O qual ganhou incentivo para hipnotizar a vítima. Indução mental. Emmanuel fala que os fios da tentação partem de nós. Então por que o espírito conseguia ficar induzindo? Porque ele deixava uma portinha mental aberta a isso. Ele procurava com a razão afastar o pensamento. Só que ele ficava alimentando intimamente ainda essa ideia. Então ele ia lá e superalimentava essa ideia. Ficava aproveitando esse desvio de caráter do Cláudio. Superalimentando essa ideia dele. E quanto mais ia aumentando. Que o Cláudio ia querendo ou não cedendo um pouquinho. Essa indução mental vai aumentando, aumentando, aumentando. Chegando até um ponto de uma hipnose. Ou seja, o espírito tem um controle muito grande sobre a pessoa. O que não elimina em nada a responsabilidade da pessoa. Porque ela abriu a porta mental e ela gostou da indução. Vai por ali, eu vou. Se ela quisesse mesmo, ela falava, não, isso está errado. Isso não pode. Então, se a pessoa rompe, quer romper o raciocínio, na hora desliga a vibração, a sintonia. É assim que tem que combater. André Luiz percebeu que o espírito vampirizador não era simples e ignorante, sabendo como atuar na mente da vítima. A gente viu já em outros livros que eles também estudam. A gente não estuda aqui, não estamos parados aqui estudando. Eles também estudam como agir, como influenciar, a localizar esses pensamentos dominantes, a superalimentar esses pensamentos. Então, e esse era um caso de um espírito que sabia fazer isso. Aos poucos, Cláudio passava a ser dominado pelos extintos animais. Concluíra que sim, Marita era mulher e ele poderia consolá-la. Extintos animais. Foi apagando a razão e ficando só com o extinto. Ali no caso sexual. E passou a concordar, a falar realmente. Ela é mulher e eu posso consolá-la. Ou seja, eu posso me interessar por ela. Passou a dialogar com Marita buscando atravessar a fronteira de simples pai adotivo e mostrar-se o homem. Pegou na mão da jovem. A jovem percebeu a atitude de Cláudio e passou a lembrar que há tempos, aí é o que eu falei que já, lá no íntimo ele já estava mudando. Há tempos o pai adotivo havia mudado os olhares e o jeito. Ou seja, já abriu a porta. Se lá no passado, quando eu tivesse feito a primeira ideia, eu falava, não, imagina, é minha filha, eu não posso nem pensar nisso. É minha filha adotiva, mas é minha filha. Se tivesse fechado a porta, ia rompida a ligação. Não teria continuado. Mas como ele há tempos já vinha abrindo a porta mental, facilitou a obsessão. Cláudio aproximava-se cada vez mais, sempre utilizando palavras de duplo sentido. Marita passou a falar que estava feliz com Gilberto, esperando o casamento. Ou seja, ele chegou com brincadeirinha e ela tentou desvencilhar. Sendo totalmente dirigido pelo vampirizador, ou seja, André Luiz já deixou claro que ele estava ali numa indução mental muito forte. Estava muito entrosado com o espírito. Cláudio passou a afirmar que aguardava ansiosamente pelo momento em que ela não o veria mais somente como pai. E começou a abraçá-la. E Marita suplicou que parasse. Imagina, estava sendo abusado para ela o pai. A adotiva, mas na cabeça dela, pelo pai dela. E Cláudio começou a apertá-la junto ao corpo. André Luiz e Neves, juntos, doaram energia para Marita, que recebendo esse estímulo, essa energia de amigos espirituais, conseguiu forças para se livrar. Ao ficar em pé, suplicou para que o pai parasse, não a fazendo mais infeliz, poupando-lhe da humilhação. Isso é indigno, né? Então você humilha a pessoa e se humilha. Tudo que a gente pratica em desacordo com as leis divinas, a gente está sendo indigno. E no caso aqui, os amigos espirituais fizeram o que podia fazer, né? Dar um impulso para ela alimentar um pouco de energia e foi suficiente para ela se livrar. Ela poderia não ter dado certo. Poderia ter, ele ter continuado com o assédio. Mas na história, graças a Deus, deu certo esse socorro espiritual. Ao impacto da recusa, Cláudio desligou-se vibracionalmente, por instantes, do vampirizador, que passou a lutar mentalmente com Cláudio, buscando nova sintonia. Na hora que ela conseguiu empurrar ele, dar uma afastada, houve esse desligamento. Aí ele continuou procurando religar, né? Essa sintonia vibracional. Cláudio estava confuso, sentindo-se louco. Passou a anarca e não entende a atração que sente. Que parece que tem um demônio dentro dele. Olha aí. Muitas vezes o demônio é o quê? Às vezes é o seu lado, podemos falar que a maioria das vezes, é o seu lado ainda inferior, né? Muito atrasado, superalimentado por influências. Por quê? Porque você deixa esse lado crescer. Se você luta contra isso, e aí nós temos a chamada reforma íntima, você vai receber a ajuda dos amigos espirituais para caminhar. Agora, quem não luta, como diria o Chico, quem abandona o cultivo, matagal toma conta. Então, se você sabe que tem um defeito e não luta contra ele, aí você é dominado por ele. O espírito vampirizador dobrou as vibrações mentais que passaram a tomar conta de Cláudio novamente. Aumentou a vibração em torno dele. Aqui eu estou passando pela história, gente. Se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Porque o curso a gente tem uma fase que a gente estuda todos esses institutos de obsessão, de reencarnação, desencarnação, vampirização, ovó. A gente estuda todos os institutos de forma didática. A gente está vendo a história agora para ver como é uma história. Mas se alguém ficar com alguma dúvida de alguma terminologia, alguma frase, levanta a mão e fala. Terça-feira é o dia que a gente pode conversar. Outros dias não pode, viu? Por isso que vem só de terça. Estou brincando. A Karina veio falar isso e fica brava. Será que a gente está gravando, né? Está tudo bem. Ela sabe que é brincadeira. Cláudio passou a gritar, falando que já seguiu ela e o namorado, sabendo que ela não era menina. Não era mais menina, era mulher. E se ela é 1940, 1950, naquela época era complicado para a mulher, né? Era comum a família até abandonar a mulher se a mulher perdesse a vingidade antes de casar. Se falta mais tempo, então, isso era muito comum. Neves perguntou para André Luiz se o homem estava louco. Vendo toda aquela situação, falou, o cara está louco. André Luiz narra isso como uma forma de mostrar a surpresa do Neves. Que era o Espírito que falava com André Luiz. André Luiz lembrou o amigo de que deveriam manter os pensamentos altivos para influenciar os irmãos em busca para o bem. Até porque não possuíam muitos recursos para agir. A semana passada é que narrou, né? Quando chegou o Espírito mais desenvolvido, todo o ambiente mudou. Quando André Luiz estava vendo uma situação, que era lá do Nemésio com a enfermeira, eles já julgaram a situação. E quando eles julgaram a situação, eles alimentaram a situação. Ou seja, eles contribuíram com os pensamentos dele para a situação. E aí chegou o Espírito mais evoluído. Quando esse Espírito evoluído chegou, os pensamentos dele já banhou o local de boas vibrações e alterou o pensamento de todo mundo. E isso é real, viu? Vocês podem fazer a experiência. Sempre conto que eu já fiz essa experiência muitas vezes. Por exemplo, lá no posto de gasolina perto de casa, tem um frentista que é muito chato. Ele é muito chato, coitado. Muito mal-humorado. Então eu já fiz a experiência. O primeiro dia eu fui lá e ficava falando, nossa, pensando, como você é mal-humorado. Impressionante. E ele ficava mais mal-humorado ainda. Eu só anotando, pensando, nossa, mas você é muito mal-humorado. Aí eu falei, não, vamos mudar no outro dia. Aí eu voltei dois dias depois, fiz uma oração para ele. Falei, não, você tem que ver que o dia... Ver as coisas de forma positiva. Tem que pensar de forma positiva. E ele ficou muito mais agradável. Falou bom dia, bom trabalho. Mudou totalmente. Você vê como a vibração mental, ela influencia. Influencia mesmo. E aí o André Luiz está contando aqui o caso que eles não tinham muito o que fazer mais. Já tinham feito. Então era manter pensamento positivo para melhorar a situação ali. E ajuda a pedir para o André Luiz, ele fez uma prece nessa hora. Se fez presente com a chegada de Dona Márcia. Ela voltou para casa. E o susto da chegada da esposa fez com que Cláudia se desligasse por completo do espírito. Ou seja, quando a esposa voltou para casa, ele assustou-na. Quando ouviu ela entrando. E aí se desligou. Cláudia inventou uma desculpa. Saindo do quarto de Marita e no encontro da esposa, na sala do apartamento. Era um apartamento. A mãe pensou que a filha não estava. Ela entrou na casa. Cláudia saiu do quarto correndo. Se encontrou com ele, com ela na sala. E ali começaram a conversar. E a Marita continuou lá no quarto. André Luiz, é legal que essa parte que é do casamento. Eu quem é casado, é muito interessante essa parte. André Luiz observou que os cônjuges se viam como adversários e entregas cordiais. Vamos dizer, ele definiu o casamento, né? O casal se acomodou nas poltronas da sala e a dona Márcia comentou o quê? De repente sentiu uma enorme vontade de voltar para casa. Como se um malfeitor estivesse aproveitando da situação da casa vazia. Olha a intuição que ela teve. Provavelmente algum espirito amigo ajudou André Luiz e foi lá. E deu essa intuição para ela. Volto para casa que tem algo errado. E tinha mesmo, né? André Luiz e Neves observavam que as vibrações dos dois entravam em choques constantes. E dona Márcia iniciou a conversa sobre algo que considerava importante. Que é um casamento que as pessoas não procuram cultivar a tolerância, o amor, não faz evangelho no lar. Que obviamente imperfeito todos somos. Descordâncias A, discussões tem. Mas quem procura manter uma harmonia, tem ali, a gente estudou isso no início do curso. Um circuito de vibrações positivas. A ponto de que se a pessoa, se uma pessoa do casal está mal, a outra já percebe. O que que tem? O que aconteceu? Por uma frase você já percebe que a pessoa está alterada. É um circuito positivo de vibrações. Aqui no caso eles estavam em constante conflito. Então tinha até esse choque, essas vibrações, uma colidindo com a outra. Era um circuito negativo de vibrações. Lembrou-se que Marita estava escutando a conversa que faria de tudo para conquistá-la. Assim aguentaria as humilhações da esposa para demonstrar elegância. É o Cláudio. É o Cláudio, é. Isso aqui é referência ao Cláudio. O Cláudio se lembrou que Marita estava lá no quarto. Então ele pensou, vou induzir a conversa aqui para conquistá-la. O que a gente falar aqui, eu vou falar de um jeito que me sirva. Aquela coisa, está ouvindo, vai me servir. O espírito vampirizador compartilhava do planejamento. Ambos, em pensamento, tramavam utilizar a conversa para iludir Marita. Aquela coisa, olha o consórcio aí com o amigo espiritual. Se você desenvolve um projeto por bem, vem amigos espirituais que te ajudam, dão intuição e começam a desenvolver. Se você quer prejudicar alguém ou ter um projeto que não é digno, não é voltado para o bem, também vai vir alguém que tem sintonia com isso, vai começar a te dar ideia, vai te ajudar a desenvolver esse projeto. Aí vira seu amiguinho, fica com você, te ajuda sempre nessas situações. É o consórcio aí que você tem com o espírito. Dona Márcia iniciou o assunto referente ao namoro de Marita e Gilberto, filho dos Torres, que é o Nemésio e a Beatriz. Afirmou ter surpreendido os dois sozinhos namorando e a situação a preocupava. Aquela época, né? Dona Márcia afirmou que o rapaz não quer nada com Marita e que está apaixonado por Marina. Ou seja, a mãe já sabia que o tal do Gilberto não queria muita coisa com a Marita. Queria era com a Marina, com a irmã. E que esse casamento com a Marina era muito vantajoso para a família, porque Nemésio e Beatriz são muito ricos. Então já pensando não só na pessoa de ser um bom casamento, pensando que seria vantajoso, era uma família rica. Cláudio percebeu que chegaram o momento de colher os frutos da conversa. Sabia que Marita estava ouvindo e depois de fazer grandes elogios à filha adotiva, ficou elogiando, sabendo que ela estava ouvindo, afirmou que Gilberto era o moleque que estava aproveitando dela. Olha aí, tudo induzindo a conversa. Afirmou que Gilberto deveria ser franco e logo afirmar seu desejo de esposar Marina. Até então, Marita não sabia dessa história. Tinha a irmã, apesar de ter as brigas com a irmã, tinha a irmã com uma pessoa querida, e não imaginava que o Gilberto estaria saindo com ela. A esposa, a Marcia, ficou feliz com a reação do marido, sem saber da verdade, porque ele estava feliz. Cláudio não acreditou que Marina estava apaixonada por Gilberto. Sabia da vida noturna da filha. O pai já conhecia a filha, que nós já vimos que era meio, saindo com o cara casado, saindo com o namorado da irmã. Na verdade, a narrativa da esposa revelou ainda mais a falta de caráter da filha legítima, que se relacionava com jovem ou velho, filho e pai. Ou seja, ele já sabia que a filha não era de boa índole. E continuou a concordar com a esposa, planejando as vantagens oferidas pela conversa que estava sendo ouvida por Marita. Nesse momento, as vibrações de dor de Marita chamaram a atenção de André Luiz e Neves. E eles foram para o quarto dela, que foi o que eu falei. As vibrações, elas vão para atmosferas. Atmosferas e espíritos mais desenvolvidos conseguem captar. Quanto mais desenvolvido o espírito, chega a pontos que a gente não consegue nem imaginar, dessa capacidade que o espírito tem para nós chegar a parecer Deus. Então, tamanha a capacidade que o espírito tem de captar essas vibrações, espíritos muito desenvolvidos. Imagina, Jesus, ele consegue abraçar todos nós em amor, em luz, em ajudado, todos nós. É uma vibração mental muito forte. Os espíritos muito desenvolvidos, eles têm até equipes que ajudam. Você reza para um santo, necessariamente não é o santo que vai lá socorrer, no caso do católico. Mas, às vezes, é alguém da equipe dele que vai, que recebe esse pedido de ajuda e que vai socorrer. Da mesma forma, as entidades espirituais, a casa espírita. Às vezes, você mentaliza a casa espírita, alguém daqui, da equipe, de trabalhadores, vai até você prestar o socorro. Então, essa capacidade eles têm mesmo. Quanto mais desenvolvido, maior. Mas eles estavam estirados na cama, chorando. Sentia-se abandonada e desejava morrer. Ainda era jovem, né? Então, imagina, jovem. Já tinha se entregado para o Gilberto. Estava apaixonada por ele. Imaginava que ia casar e ficar sabendo que a irmã estava sendo traída. E ainda mais com a irmã. E agora eu entendia porque a irmã se afastava cada vez mais. Ela percebeu que a irmã estava muito fria. Sentia-se rejeitada e ignorante. Sem contar o fator ainda de ser adotada, que às vezes alimenta muito complexos. E passou a pensar no suicídio. Depois passou a pensar em reagir. Mas o que fazer se Gilberto alargar? Ainda mais agora que também descobriram a esquisita inclinação do pai adotivo. Ainda tem essa. Sendo traído, o pai adotivo tentou abusar dela. A situação não estava boa para ela. Estava complexa. Ficou estarrecida verificando a felicidade de Cláudio ao falar do envolvimento de Gilberto com Marina. Passou a lembrar das cariças do pai adotivo e sentiu nojo. Obviamente. Lembrou-se da mãe legítima e passou a imaginar as provas que ela passara naquela casa. A mãe dela, já desencarnada, tinha sido empregada naquela casa. Então, até por isso que ela foi adotada pelo casal. Quando a mãe morreu, o casal adotou a Marita para ficar lá na casa deles. Sem nenhuma formação religiosa, rogava proteção para a mãe desencarnada. Quando André Luiz e Neves estavam ministrando passos magnéticos em Marita, duas senhoras desencarnadas entraram no quarto de Marita, revelando-se como entidades familiares. Uma delas era a mãe. Ela orou pedindo ajuda. Nesse caso, a mãe pôde ir ajudar e foi até a casa dela levar uma ajuda, um consolo. E as vibrações da mãe dela ajudou ela a acalmar. E acalmando, dormiu. Mais os passos que o Neves e o André Luiz deram, ajudaram ela a se refazer um pouquinho mais. No outro dia, durante o trabalho e após receber boas vibrações do André Luiz, Marita ligou para a dona Márcia e marcou de almoçarem juntos. Percebe que os amigos espirituais estão ali cuidando da situação, que já viram que é complexo. Então, eles estão permanecendo ao lado dela, ajudando ela no que pode. Já viram que a coisa está feia. E de modo acanhado, contou para a dona Márcia o incidente com Cláudio. E a dona Márcia continuou a tomar seu sorvete, friamente. Ela contou que foi abusada pelo padrasto e a dona Márcia nem ligou. Por quê? Vamos ver. A fresa da mãe esfriou a disposição da jovem. E para a surpresa de Marita, a dona Márcia afirmou que Cláudio, na noite anterior, havia iniciado o converso, afirmando a necessidade de levar a filha adotiva para um psiquiatra, porque estava desequilibrada. Ou seja, o Cláudio se adiantou. imaginou que a Marita poderia contar alguma coisa para a esposa, foi lá e inventou uma história qualquer para a esposa. E por isso que a dona Márcia não estava acreditando em Marita. Cláudio falou para a dona Márcia que naquele dia ficou muito aliviado com a chegada dela, porque ele havia ido ao quarto do Marita para acordá-la de um transe, sonambulismo, quando foi surpreendido por beijos e palavras de baixo calão. Ou seja, ele inventou que naquele momento ele tinha acabado de entrar no quarto dela para acordá-la de um pesadelo, um transe meio sonambúlico, sonambulismo, e ela acordou abraçando e beijando ele, falando um monte de palavrão. Ele criou uma história, narrou uma história para enganar a esposa. E a dona Márcia acreditou no esposo e concordou em procurar um psiquiatra. Inclusive recomendou uma viagem para a Argentina com o padrasto. Olha aí, situação que era ruim e podia piorar. Imagina, ele ia sair para uma viagem com o padrasto e estava abusando dela, procurando abusar dela. André Luiz ficou perplexo, Marita ficou desolada. Olha aí, o espírito ficou perplexo. Porque, pô, nossa, ele acompanhou toda a situação, viu toda a trama e ele mesmo ficou perplexo. Marita acabou ouvindo as histórias de dona Márcia sobre o sonambulismo e não teve nem coragem de insistir, aceitando que fora dito. Em seu íntimo, contudo, por óbvio, né, sentia grande revolta. E aí a gente entra no plano do Cláudio. Cláudio desenvolveu um plano, um plano muito triste. Após cinco dias, Cláudio agendou uma reunião importante com uma senhora, dona de uma pensão de festas. Pensão é o que o pessoal vai fazer festa mesmo. A senhora afirmou que Marita desejava encontrar-se com Gilberto, um cliente que às vezes frequentava o casarão. Tá confuso, né, porque é ao contrário. Observado, afirmado, perdi a confiança. Não, é inverti. Ela que iria se encontrar com o Cláudio, né? Com Gilberto, com Gilberto. Isso, isso, isso. É, eu pulei aqui, eu devo ter cortado alguma frase. A Marita procurou a senhora da pensão pra marcar um encontro com o Gilberto pra esclarecer o que tava ocorrendo. E a dona da pensão ficou assim, né? Porque, imagina, foi, normalmente vai ao lugar de farra. Aí foi uma moça pedir um quarto pra se encontrar. E como conheci a família, ela procurou o Cláudio pra contar a situação. Olha, sua filha me procurou pra agendar uma reunião. Pra agendar uma reunião. Pra agendar um encontro em um quarto lá da minha pensão. Foi lá contar isso pro Cláudio, porque ela ficou um pouco assustada com a situação. E aí a senhora informou, a Marita desejava encontrar-se com o Gilberto. Eu cortei alguma frase. Um cliente que às vezes frequentava o casarão. É aqueles casarão de festa, né? Já deu pra entender o que é. Encontro seria reservado no quarto e nos fundos. E afirmou que Marita pedia confidencialidade. É, então. Próprio é pra isso, né? Pra encontros furtivos. Hoje o povo vai num motel, naquela época era essa expensão. Marita havia pagado pra ela que levasse um bilhete para o jovem Gilberto. Cláudio leu o bilhete. Ou seja, a dona da pensão foi lá e levou o bilhete. Falou que sua filha pediu pra eu entregar pro rapaz. Cláudio leu o bilhete no qual a jovem pedia para Gilberto comparecer no endereço às oito horas. Os pensamentos de Cláudio revelavam ciúmes e indignação. Tava com ciúmes, porque a filha que ele tava querendo abusar, já tinha abusado até, tinha interesse, havia marcado um encontro com Gilberto. E o espírito aproveitou para induzir a conduta. André Luiz notou que Cláudio e o espírito começaram a tramar um plano. Cláudio achava que os pensamentos eram apenas dele. Então ele vendo aquele bilhete, ele começou a imaginar o que poderia fazer pra tirar vantagem da situação. E o espírito junto. Então tudo que ele ficou ali confabulando era ele e o espírito, mas ele imaginava que era só ele. Cláudio disse à amiga que Marita em breve iria se casar com Gilberto e que achava conveniente que ela levasse o bilhete para o jovem. Pediu apenas que o bilhete fosse entregue às duas horas. Ele falou, tá bom, pode levar o bilhete para o Gilberto. Mas leva as duas horas, não leva antes. Falou, não, fica tranquila que eles vão casar, pode levar o bilhete, só que leva as duas. Ela aceitou e foi embora. Cláudio ligou para Gilberto. Afirmou que precisava encontrar com ele para tratar de negócios. Chamou ele para um almoço. Almoçar junto que a gente precisa conversar. Cláudio afirmou que sabia do envolvimento dele com suas filhas. Imagina, no almoço. Aquela época, eu sei que você está saindo com as minhas duas filhas. Falou para ele. Mas afirmava entender que era obra do destino e não culpa do jovem. Aí deu uma aliviada, não faz mal não. Diz que era importante Gilberto ajudá-lo a preservar Marita. Naouque viu quando a filha escreveu um bilhete para ele e Gilberto marcando o encontro. Se adiantou, falou, olha, eu sei que você está saindo com as duas. Eu já entendi que você está mais interessado na Marina, mas a gente tem que preservar a Marita. Eu vi que ela escreveu um bilhete para você querendo marcar o encontro. Pediu para que o rapaz confirmasse o encontro, mas que não fosse. ou seja, quando chegar o bilhete, fala que você vai, mas não vai. Explicou que ele próprio, o pai, iria ao encontro da filha, inclusive com as passagens de uma viagem em mãos para animá-la. Gilberto ficou encantado com a proposta. Imagina, resolveu todos os problemas. Estava tudo resolvido para ele. os planos de Cláudio surgiam como uma forma de libertar-se, de um compromisso que ele pesava na consciência. Ele gostava de Marita, mas já estava interessado na Marina. Então surgiu uma forma de romper toda essa dor de cabeça que ele estava tendo. De romper com uma para começar a namorar a outra, sendo as duas irmãs. Imagina a dor de cabeça que ele estava na cabeça dele. André Luiz estava apreensivo porque não conseguia descobrir com perfeição os planos de Cláudio. Já tinha entendido que mais ou menos, mas não conseguia ainda captar certinho qual seria a intenção dele. E aí tem uma nota muito interessante, porque o livro é de 1950. Quando você pega os instrumentos eletrônicos nossos de 1950, era uma piada. Não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada. Mas olha a nota do André Luiz. Ele afirma que se comunicou com o Félix, que é o espírito mais desenvolvido da história, que seria o mentor, por meio de equipamento eletrônico. Foi o WhatsApp. Hoje eu sei que foi o WhatsApp. Na época, recebendo a notícia que ele só poderia estar presente de noite. Poderia ser com pensamento? Poderia. Mas, aquela coisa que eu falo, tem que estar muito desenvolvido o espírito para conseguir com perfeição dialogar por pensamento. Quando a gente desencarnar, a gente não vai virar um espírito de luz, que vai romper todas as dimensões, fazer tudo. A gente vai continuar sendo o nosso, aprendendo a crescer. Então, lá no plano espiritual tem tecnologia, muito mais desenvolvida que a nossa. Então, em 1950, ele mandou o WhatsApp. Olha a nota que o André Luiz colocou. Ele colocou uma nota num livro falando disso. Diante dos micro aparelhos existentes no plano físico, para emissão e excepção de mensagens, a longas distâncias, é desnecessário comentar as facilidades do intercâmbio no plano espiritual. Que micro aparelho tinha em 1950? Imagina. Deve ser aqueles telégrafos que mandavam coisas. E André Luiz já falou, se vocês têm isso aí, imagina o que a gente tem aqui. Se a gente tem o WhatsApp hoje, imagina o que eles têm hoje lá. Telex? É, seria pelo telégrafo, não era? O que é telex? Ah, então. Esse era o micro aparelho. pra você ver. Hoje nós temos, né? Um celular pequenininho e você manda a mensagem pra pessoa que está lá no Japão, ela recebe, estando conectada na internet, recebe. Pra você ver, olha que interessante. Do fax. E aí, o André Luiz percebeu que deveria agir só. Por isso que eu falei no outro livro. Teoricamente, todo mundo está sendo tutelado por espíritos, amigos e tal, mais uma mágica. Eles estavam ali com a ajuda do André Luiz, mas o mais desenvolvido, que teoricamente tinha a tutela de toda a situação, não tinha como chegar ali naquele momento, naquela emergência. Quem ia ter que se virar era o André Luiz e o Neves passa a ocorrer para socorrer a situação. E o André Luiz o que ele fez? Ele adensou o corpo espiritual dele para tornar-se visível a espírito vampirizador e iniciar uma conversa. Porque o corpo espiritual formado por uma outra espécie de matéria, conforme o nível evolutivo do espírito, vibra em uma sintonia. Quanto mais evoluído, mais sutil. Quanto menos evoluído, mais denso. Quem está denso não percebe quem está sutil. Então o espírito que está ali naquela situação de vampirizador, ou seja, muito denso, muito preso ainda a essa dimensão, ele só vê basicamente o que ocorre na nossa dimensão e os outros espíritos parecidos com eles. Os espíritos envolvidos ficam invisíveis para eles. Eles não percebem. O André Luiz precisou adensar o corpo dele. A tentativa foi inútil. Ao chegar na casa de Cláudio e tentar conversar, foi recebido com xingamentos e agressividade. Porque esses espíritos dividem os encarnados como se fosse gado mesmo. Essa casa aqui é minha, ninguém pode entrar. É aqui que eu moro, ele é meu. Então tenta entrar na casa, não entra. Daí que a gente fala tanto de evangelho no lar, oração diária. E quem tem esses hábitos mentais saudáveis, tem no seu dia a dia espíritos amigos. Quem tem espíritos amigos no dia a dia, naturalmente afasta os espíritos que querem o mal. E até que cria uma atmosfera mais sutil na sua casa que eles não querem ficar lá, eles querem ir para outro lugar. Então naturalmente há o afastamento. Mas quem não tem, ocorre isso. E o André Luiz conheceu o espírito, chamava Ricardo Moreira. Porque espírito não é nenhuma entidade, demoníaca, não é nada, não é normal, não é sobrenatural. Espírito é pessoa. Vocês todos são espíritos. Estão encarnados, depois estarão desencarnados. Eu sou espírito. Esse espírito tem um nome, porque todo mundo tem nome. O nome dele era Ricardo Moreira. alterando novamente o padrão vibratório do seu corpo e ficando invisível para Moreira, porque ele viu que não conseguia resolver. André Luiz entrou na casa e viu Cláudio conversando com Dona Marcia, mas pensando somente nos planos da noite. Estava lá batendo um papo com a esposa pensando no que ia fazer à noite. E aí que André Luiz percebeu o que foi tramado, qual que era a verdadeira intenção. Eu já tinha entendido, mas não exatamente. Os dois atacariam Marita na casa de Crescina. Ou seja, na pensão no quarto, a dona da pensão. Na pensão do quarto, eles iriam concretizar o assédio que começaram no quarto da casa. Ali no local isolado, eles iriam fazer isso. E visando entender todo o plano, André Luiz foi até essa pensão, essa habitação de Crescina. E rapidamente localizou o quarto número 4, local do encontro. Tratava-se de cômodo isolado, distante do resto da casa. Porque a ideia já era se aproveitar dela no local isolado. A casa estava repleta de espíritos desencarnados, desequilibrados, porque a casa voltada a isso. André Luiz ficou aflito vendo que o plano de Cláudio e Ricardo seguia seu curso perfeito. Tudo que ele estava tentando fazer para mudar, não conseguia. começou a pensar em procurar algum amigo encarnado em ligação com o grupo familiar, mas ninguém possuía afinidade vibracional a ponto de ser influenciado. Tem noção disso? Não encontrou uma alma sequer encarnada para dar uma intuição. por que que não tinha sintonia? Porque são pessoas que não têm hábitos mentais saudáveis. Momento de oração, momento de meditação, de leitura, de estudo, de frequentar uma casa de oração. Momento que você eleva seu padrão vibratório. Porque a sintonia mental é como um rádio. Não adianta, você pode ter Jesus berrando do lado, se você não sintonizar, você não vai ouvir. Então, você precisa ter uma sintonia mental. Ele procurou alguém para dar uma intuição e não achou. E lá pelas sete e meia da noite, Cláudio apareceu na casa de Crescina, na pensão. Utilizando até mesmo a peruca que o deixava mais jovem. Estava tudo tramado, tudo tramado. Vamos ver. Combinou com o porteiro para desligar a chave da luz às oito horas em ponto. O porteiro confirmou que Marita já havia entrado. Estão percebendo? Então, oito horas desliga a luz. Ele já foi vestido de uma forma que ficasse parecida com o Gilberto. Cláudio entrou furtivamente na pensão e ficou ao lado do quarto. André Luiz reparou que além da peruca, Cláudio usava as mesmas roupas de Gilberto e até mesmo o mesmo perfume. Ele já queria, ele tentou criar uma situação ali que ficaria difícil para Marita fugir. Naquele instante chegou o Félix. André Luiz ficou aliviado porque é um espírito mais desenvolvido. Imaginou que quando chegar o Félix resolveu. Vai ter como resolver. Mas, infelizmente, observaram que novamente Cláudio e Moreira estavam fundidos. O que é isso? A vibração, a sintonia deles é tão grande. O espírito abraça o encarnado. Há uma ligação vibracional tão grande que chega a ser similar até a um ato mediúnico. Há uma sintonia vibracional tão forte que um induz o outro. Parece até uma pessoa só. Com o blackout a dupla entrou no quarto. André Luiz que conseguia enxergar perfeitamente no escuro porque eles estavam em uma outra dimensão viu que a jovem levantou-se da cama percebendo que alguém havia entrado. Imagina na cabeça dela. na cabeça dela era um breu total tinha marcado o horário com o Gilberto e entrou o Gilberto. Tendo a certeza que era seu amado falou palavras de amor em sua mente apenas um pensamento entregar-se. Ela achou que era o Gilberto namoradinho tinha ficado com ele. Cláudio permanecia calado e a puxou para demorado beijo. E aí olha só Félix saiu do quarto parou em um degrau externo do quarto e iniciou a oração. André Luiz perturbado com o que vira nem conseguia coordenar os pensamentos com a oração. A situação afetou tanto os espíritos que eles não tinham o que fazer. Félix foi orar para ver se aparecia alguma espécie de socorro se algum espírito poderia ajudar eles. Olha que interessante isso. O André Luiz deixa escapar nas obras de forma sutil aquela questão de dimensões. No livro Nos Domínios da Mediunidade fala a gente usa esse aparelho para analisar os encarnados. Mas não temos dúvidas que outros espíritos usam outra espécie de aparelho para nos analisar. Espíritos que estão habitando dimensões mais sutis. Então ele foi orar para pedir ajuda. E os dois permaneceram ali chorando de tristeza pelo ato consumado. A luz voltou e foi ouvido um grito agoniado. Marita desorientada saltou a janela do quarto e correu para a rua. De repente alguém entrou no quarto. Era a Dona Márcia. De novo Dona Márcia apareceu. Deve a intuição. Cláudio se recompunha enquanto a esposa explicava que estava jogando baralho com as amigas quando Crescina chegou contando que o marido iria agredir Gilberto. O porteiro resolveu contar. O porteiro foi lá e contou para Crescina que o Cláudio tinha entrado na pensão. O que a Crescina pensou? O pai veio bater no Gilberto que na cabeça da Crescina o Gilberto iria se encontrar com a menina. Então o pai veio bater vai virar uma confusão lá para matar alguém e chamar a esposa do Cláudio e foi lá chamar ela. Verificando a filha adotiva correndo desorientada e o marido se arrumando a esposa percebeu o que acontecia. E aí vem uma revelação. canalha eu não acreditei que essa menina infeliz eu poderia ter evitado. E assumindo voz dolorosa contou que sua empregada antes de desencarnar confessou que o marido era filha de Cláudio. Ou seja, ele abusou sexualmente da própria filha. Ou seja, voltando mais no passado, ele já tinha abusado da empregada que tinha tido uma filha que era marido. Então ele havia ou se envolvido sexualmente, enfim, tinha traído a esposa com a empregada e talvez até por isso, ah não, mas ele não sabia que era filha. Enfim, a questão é que ele descobriu ali que era a filha dele. Não era só adotivo, era a filha de sangue mesmo. Cláudio fora, foi a filha da... Isso que eu quis pensar. A empregada contou para a mãe, então talvez por isso que a mãe falou de adotar a marido. Isso. O Cláudio não sabia, mas a Márcia sabia. Talvez foi a ideia de adoção da criança, foi vinda da Márcia. O André Luiz não fala, porque essa história, o André Luiz na introdução, ele fala que é uma história real. Ocorreu. Ele trocou todos os nomes, trocou tudo, mas ocorreu essa história. Ele vivenciou essa história. Como um repórter traz para nós, para a gente aprender, o que ocorre e as responsabilidades que a gente tem que aprender a ter. Então aqui ele não conta isso, eu deduzi, a mulher sabendo que era a filha da empregada, às vezes foi essa a ideia de adotar foi da Márcia. Mas o Cláudio não sabia. O Cláudio fora fulminado por um raio de horror, porque justamente não sabia, ficando desorientado. Marita correndo pelas ruas, sentindo-se familiar, pensava apenas no suicídio. E telefonou para Gilberto fingindo ser Marina. E obteve a confissão de que ele confirmou ir ao encontro para que Cláudio fosse em seu lugar. Ela ligou para o Gilberto fingindo ser Marina e falou, mas você ia fazer o encontro? Você ia ter um encontro com a Marita? E ele confirmou. Afirmou pensando em estar falando com Marina. não querer saber de Marita e que estavam livres. Ou seja, achando ainda que estava falando com a Marita, falou, fica tranquila que eu estou livre da Marita. Estamos livres. Ou seja, piorou a situação. Desejando ainda mais o suicídio, o Marita entrou na farmácia de um conhecido, o Sr. Salomão. Ele vai aparecer em outra hora da história. E pediu remédios para sacrificar um cachorrinho que estava doente. o farmacêutico, o Sr. Salomão, inspirado por Félix, porque teve sintonia vibracional, aquilo que eu falei, o Sr. Salomão teve sintonia com o Félix, percebeu que a jovem procurava remédios para se matar. Félix falou, essa hora, ela desarrumada, querendo comprar remédio para sacrificar um cachorro, está mal contado essa história, analisa bem, o Félix falou para ele. E ele analisou, falou, e aí deu alguns calmantes ao invés do remédio para se matar. E ela, na areia, olhando para o mar, tomou os remédios pensando que iria morrer e só dormiu. Isso aí estava bom, né? Mas como desgraça não foi pouca, em dado instante, poucas horas depois, um gari apareceu e começou a xingá-la de vagabunda. E ela acordou, não entendendo o que se passava e começou a andar na rua desnorteada, até que foi atropelada. Violentamente. Estou rindo porque é uma desgraça atrás da outra, parece até. E quando a gente pensa que o caso é real, pensa, gente, é real. Parece aquela coisa da lei de Murphy, né? Tudo que é para dar errado, vai dar errado. Mas é um caso real. Você vê como a coisa foi feia. Ela saiu desorientada pela rua e caminhou até ser atropelada violentamente. Félix orou pedindo ajuda divina para que a jovem não desencarnasse naquele momento, ganhando ainda alguns dias ou até mesmo horas. Marita morrerá? Semana que vem a gente vai descobrir. Fora isso também a gente vai explicar porque nós vamos ver que não estava na programação de vida Marita ser atropelada violentamente. Porque atos como esse, estupro, suicídio, esses atos, eles não estão previstos. Ah, tá bom, você vai aqui, você vai viver até os 30 anos, aí você vai ser estuprado, depois você vai correr pela rua e vai ser atropelado violentamente e morrer. Se você está atropelado pode ser previsto. Mas nesse caso aqui não estava. A gente vai entender um pouquinho como que isso pode ocorrer dentro da ótica da visão espírita. Como que Marita não estava programada para ela acontecer exatamente isso ou ocorreu? Porque não estava programada na vida dela, ela ser abusada pelo padrasto. Óbvio que isso não estava programado. Como que isso tudo pôde ocorrer com ela? A gente vai tentar entender. Ah, tarefa de casa. Mas como a história era longa, hoje a gente correu bastante com o livro, a gente chegou na metade do livro já, as próximas aulas são bem tranquilas, dá para a gente conversar bastante. Então não vai ter nenhuma nova, mas vamos enfatizar algumas, meditação, que eu sei que o povo fica com preguiça de fazer, gente, tão bom. A gente faz aqui no final, mas se fizer em casa. evitar o descontrole. O que é a tarefa de casa? É a conduta do dia a dia, que se a gente fizer, a gente melhora. Faz uma efetiva reforma íntima, né? Fazer o evangelho no lar, quando se faz o evangelho no lar, os espíritos amigos vêm, dão um passe, fluidificam a casa, se tem algum espírito perdido, leva para um socorro, então é muito bom o evangelho no lar. É um custo-benefício que não tem igual. 20 minutos por semana, você tem isso na sua casa. ler mensagem edificante, sabe essa mensagenzinha que você entra aí, você recebe? Ela é legal porque pelas mensagens, a gente percebe que algumas condutas que a gente tem, poucas, estão certas. E muitas condutas que a gente pratica, a maioria, estão erradas. Por meio das mensagens, a gente vai vendo quanta coisa que a gente faz que está errada. Porque Emmanuel, André Luiz, ele pega o evangelho e traz no dia a dia. Aí você, aquela conduta que você tinha o costume de praticar, você fala, olha, isso não está. E do jeito que ele põe, você vê claramente que não está correto. Você procura mudar. Evitar queixar isso da vida, aquela coisa de ficar se queixando. Fazer caridade, participando efetivamente em um programa de caridade. Porque a caridade é você ser instrumento de Deus. Porque Deus não aparece e dá o leite para a criança. Você precisa de alguém encarnado para pegar o leite e levar para a criança. Então você é instrumento de Deus. A caridade é muito importante. Ah, eu não tenho tempo. Tem, todo mundo tem tempo. Só procurar um lugar que você possa trabalhar que entre dentro do seu tempo. Uma horinha por semana, duas horinhas por mês, todo mundo tem. Uma horinha por mês, todo lugar. Tem rodízios, escalas. Nós temos a ONG SEMIAR aqui, parceiro do NEAP. Então todo lugar dá para trabalhar. exercitar a indulgência, não observar, não comentar e não divulgar defeitos alheios. Ou seja, a conversa no bar está proibido falar mal das pessoas. Acabou a conversa, né? Mas é a ideia da indulgência. Perseverar, ser discreto, desenvolver o nobre sentimento da compreensão. O dia que a gente desenvolve a compreensão, ela traz muita paz que você não precisa nem perdoar a pessoa. porque aquele que precisa perdoar é aquele que se sentiu ofendido. Quem tem compreensão, ou seja, pensar ou está nervoso, ou está num momento difícil da vida, ou não tem o conhecimento que eu tenho nessa situação, ele compreende. Quem compreende tem uma paz muito grande. orar todos os dias, é um momento. O que é o ideal? A oração com a meditação, porque é um momento que é seu, você, seu, mais ninguém, com Deus. Então é muito importante. É importantíssimo esse momento que você faz, cinco minutos no dia, faz uma oração e medita. A meditação não é apagar o pensamento necessariamente, pode ser você orando, mas é aquele momento íntimo, você com Deus. Isso traz muita paz, muita tranquilidade, é muito importante. E se transforma em qualidade de vida. Pode ver que tem muita tarefa de casa, né? Quando acabar o curso e recomeçar, a gente começa desde a primeira, revendo tudo.